Meu nome é Ariane Nathal Ehlers, eu tenho 28 anos e eu vivi um novo começo. Eu conhecia Deus e já ouvi falar, eu já via Ele na vida de pessoas que eu conhecia, inclusive de um casal de amigos, o pastor Bernardo e a pastora Thay. Fui madrinha de casamento deles, somos amigos desde criança e eu vi o que Deus fazia na vida deles. Enfim, eu queria experimentar isso, mas eu não permitia que Deus tomasse a frente da minha vida. Eu acho que hoje, olhando eu era muito rebelde e eu não aceitava certas limitações de princípios, de regras. Então era como se eu deixasse Deus entrar em certos cômodos da minha vida e me acessar em certas áreas, mas em outras áreas eu não queria, eu achava que eu era muito bem resolvida. Então eu acho que essa rebeldia que eu tinha de não aceitar viver sobre regras e normas foi muito preenchida por ideologias. Na faculdade eu entrei em contato com todos esses pensamentos e tudo que era relacionado a valores mais tradicionais, a família, eram flexibilizados e eram desconstruídos. Tudo pra mim era passível de desconstrução. E chega um momento que a gente desconstrói tanto tudo que a gente já não sabe mais quem a gente é, ou seja, é o que o diabo tenta roubar da gente, a nossa identidade. Eu cheguei aqui na igreja nesse momento em que tudo na minha vida era passível de desconstrução e que eu acho que a minha identidade tinha feridas que eu nem imaginava. E foi muito forte porque foi numa palavra do pastor Bernardo, era uma palavra de muita confrontação, mas antes mesmo do apelo, só de eu ter pisado nesse lugar aqui eu senti uma atmosfera completamente diferente. E ali eu senti, eu tive minha primeira experiência com Deus e senti a presença do Espírito Santo e eu chorava, me emocionava e eu já sabia o que Deus pedia na minha vida. Ele queria que eu entregasse pra ele todos os contos. A essa altura, né, eu tinha um relacionamento e quando eu fui lá na frente, eu entendi que Deus queria me transformar por completo, inclusive mudar os valores e os parâmetros da minha relação. Então eu entreguei essa relação pra Deus e eu não sabia o que ia ser a partir dali. Eu não queria que essa pessoa aceitasse Jesus só por mim, eu queria que ela realmente tivesse uma experiência genuína. Nós aceitamos Jesus e assim quando começou a nossa caminhada, a gente começou a ter um acompanhamento de perto dos nossos líderes, Andressa e Ubner, no GC. Nos casamos e com três meses de casados a gente viu os nossos líderes procurando um novo lugar pro GC. Os antigos anfitriões tinham ficado grávidos e a gente deu o passo em fé com tudo novo, responsabilidade de casa, enfim, da gente se disponibilizar pra estar servindo a nossa igreja e abrindo a nossa casa. E na semana que o GC começou a ser na nossa casa, a minha avó, que estava morando em Portugal e estava passando uma temporada com a família aqui no Brasil, veio passar um tempo na nossa casa. Nessa mesma semana, no domingo, o pastor Filipe liberou uma palavra, em que antes de Deus operar o milagre, Deus prepara o ambiente, Deus prepara a geografia. A gente tomou posse dessa palavra e amém. A gente sabia que Deus estava movendo, Deus estava trabalhando, ainda que em silêncio. Então, eu estava em Portugal e tive uma ocasião que eu vim aqui para o Brasil, voltei, para casamentos e para eventos aí e fiquei. Estou há dois anos aqui de novo e tive contato aqui com a Lagoinha. E pronto, então comecei a frequentar. Sempre que dava para eu vir aqui aos domingos, eu vinha. O primeiro culto que eu escutei foi com o Baladão. Eu aprecio muito ele. Bom, e teve uma vez que eu estava no culto e me tocou de um modo diferente o que ele falou. Parecia que estava falando para mim, né? E então eu passei, aí eu me dirigia à frente da igreja. Entretanto, na casa da minha neta, dos meus netos, né? Já casados, eu tive contato com o GC. No primeiro GC, a minha avó achou muito estranho aquela quantidade toda de gente dentro da nossa casa, recém-casados e ela ficou fechada no quarto. No segundo GC, ela saiu, olhou todo mundo, cumprimentou as pessoas, sentiu um pouco ali daquele ambiente. E no terceiro GC, na terceira semana, ela já estava lá sentada com a gente, ouvindo da palavra, recebendo, sendo acolhida, sendo amada, sendo chamada de vó por todo mundo. A gente é muito feliz pela caminhada dela. Em nome de Jesus, ela vai estar no carisma. Ela está sempre pegando os meus livros, ela está sempre fazendo o devocional. Eu vejo sempre ela com o coração disponível para o Senhor. Ter aberto a nossa casa para o GC é algo, assim, de muita honra, que enche o nosso coração de alegria. A nossa casa virou um ponto de salvação. E a salvação começou pela minha família. E minha avó é o nosso milagre, é o nosso testemunho. É muito recompensador. Deus honra muito a nossa disponibilidade para o reino. A CIDADE NO BRASIL